Música Música Miguel, quanto que custa uma bicicleta? Pra que que você quer uma bicicleta? Olha, Clara! Então você quer uma namorada? Mas vá com calma que você é novo. Tem idade pra isso, não? Tenho quase 13. E virou homem, então? Meu irmão tá me ensinando a engraxar sapato. Tá conseguindo mesmo? Chegando lá, vou apresentar você pra roda. Tô achando que daqui uns dias você vai ficar aqui e eu vou ficar na sombra, hein? O que que você acha? Você lembra quando ela chegou aqui? Era bom, né? É, tá bom ainda, né? Já quis casar, Silvio? Casar. Ei, você que é o filho do seu Manel? João, olha aqui! Eu vou embora e você vai ficar aí sozinho com os meninos! João, o que que você tá fazendo, João? Só isso aqui! João, eu já te falei que não é pra mexer nisso aqui que é perigoso! Tudo que na vida passa Em tempos e temporais Se os ventos trazem coisas de mil anos e anos atrás Se os ventos trazem coisas de mil anos e anos atrás Se os ventos trazem coisas de mil anos e anos atrás Se os ventos trazem coisas de mil anos e anos atrás Tchau, tchau.